Fala galera, eu sou o Thiago Furacão, seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, está eu e o Hélio, meu cameraman e o Hélio, beleza ou não? E aí? Pessoal, se liga, estamos aqui com a chave dessa casa aqui, ó. E o proprietário hoje em dia dessa casa aqui pediu para a gente vir aqui e fazer uma investigação. Só que eu vim fazer o reconhecimento do local para depois estar voltando para poder fazer a investigação sobrenatural. Vamos entrar aqui para dentro que eu vou contar a história para vocês, porque aqui está muito vento. Está ventando demais, né, Hélio? Está, está ventando bastante. Então, vamos abrir a casa. Se estiver escuro, liga a lanterna, tá? Beleza. Cara, olha isso. Pessoal, a história aqui dessa casa é o seguinte, que foi nos passados. O proprietário de hoje em dia daqui, ele pediu para a gente vir aqui fazer uma investigação, certo? Porque ele quer apanhar uma pessoa para morar aqui na casa, só que ninguém consegue morar aqui. Pelo seguinte, aqui nessa casa morava um casal de senhores, eles já tinham uma certa idade. E eles moravam junto com seu netinho. E teve um certo dia que o avô foi brincar com o netinho de esconde-esconde pela casa. E do nada, o senhor sumiu, ninguém conseguiu encontrar ele e a mulher dele, a senhora, pegou, começou a procurar, chamar, foi até o guarda-roupa e encontrou ele sentado no guarda-roupa e morreu. Provavelmente deve ter dado um mau súbito nele, um infarto, alguma coisa e ele faleceu brincando com o netinho. Dizem que até hoje ele aparece aqui na casa e até no guarda-roupa. O guarda-roupa tá aqui, Wellington. Tá aqui? Tá aqui dentro da casa. Diz que não me tiraram. Sabe por quê? Pediram pra mim vir fazer uma investigação aqui no local pra tentar se comunicar, sabe? Tentar saber o que aconteceu certo. Porque eles querem queimar o guarda-roupa. Entendi. Eles querem queimar o guarda-roupa. Então a gente vai fazer a exploração aqui no local pra estar voltando um dia à noite aqui e fazendo a investigação. Então eu peço pra vocês deixarem muito like nesse vídeo. Se inscreve no canal se você não for inscrito. E eu, Ed, tá preparado? Vamos lá. Bora lá? Bora. Não vai correr não, hein? Lógico que não. Bora, bora. Então bora pra mais uma exploração. Bom, o que parece aqui é que aqui era uma cozinha, certo? Olha aqui, aqui não tem fogo. E as coisas que estão aqui, os móveis ainda, é do casal de senhores. O que parece um quarto esse banheiro? Grande, hein? Olha ele. Nossa, mano, olha aqui. Certeza que é a roupa dele. Certeza. Ô, pessoal. Aqui é um sítio. E ele até trabalhava aqui na lavoura aqui. Tem um barracão de desguardar o extrator. E esse senhorzinho provavelmente é que ia ceder essa roupa aqui. Caramba, cara. Isso não faz muitos, muitos anos não, pessoal. Não faz muito tempo não. Eu não sei se a senhora, a mulher dele, ainda é viva. Mas a propriedade foi vendida. Cara, olha isso aqui, mano. Tem alguma coisa aí? Porque o rapaz, eu não vou falar o nome dele. O rapaz que passou a chave pra mim, pediu pra mim vir aqui, ué. Ele falou que ele não colocou nada aqui. Tudo que tem aqui é do casal. É, já tava aqui na casa, como ele comprou. Entendi. Filma ele lento, velho. Olha, tem um rapaz que tinha um guarda-roupa. Será que tinha tirado? Será que tem meus quartos? Olha essa janela aqui, mano. É antiga, né? É antiga, hein? E ó, pra vocês verem só, isso aqui era... Tinha que inserar a passaceira. Aqui, ó, será que é isso aqui? Aqui devia ser uma sala, né? Ah, tá ali, ó. Não mostra ainda não. Tem nada aqui? Caramba, hein, cara. Ó, tem um quadro aqui. Jesus, eu confio em você. Em vossa. Nossa, mano, olha aqui. Será que é esse? Com certeza, velho. Bem antigo também, né? É antigo, cara. Parece que... Olha aí, galera. Olha esse guarda-roupa, cara. Mas foi aqui que ela encontrou ele? Eu acho que sim, né? Aí eu ali... Ele tivesse bem pequenininho, né? Pra caber aqui. Você é louco? Entra aí. Edson, aí, tá brincando de esconde-esconde. Vai, ele diz que ele aparece aí dentro, filho. Mas será que ele cabia aqui dentro? Ah, mas... Eu que sou pequeno, ele ficou bem apertado. Ele deve ter cabido sentado, sim. Mas diz que ele aparece aí dentro, filho. Será? É. Vai. Caraca. Tem uma madeira bem forte, ó. Esse aqui é quem mais, esse aí, cara. Abaixo da gaveta aqui não tem nada, não. Tem umas agulhas de tricô aqui, ó. E vê se é da senhora. Caramba, hein, cara. Parece que tem alguma coisa marcada aqui, ó. Tá vendo? É, tá bom. Lembrou o romano? É. Ó. Ah, cara, aqui, ó. Um. Número romano um. Eu posso dizer que o número romano é o... É o quatro? Não é desse aí, não. Porque é o um na frente, né? O V é o cinco, não é? Mas aí tem um na frente. É, acredito que sim. É, mas, ó. Isso aqui é alguma coisa, cara. Porque, ó. Aqui tá o dois, ó. Tá rabiscado ali também, não é? Ah, mas pode ser alguma... Alguma sim, alguma coisa, cara. Né? Que algum... Tem alguma música indicada, alguma coisa assim? Aqui, ó. V três. Ou será que era só a marcação das portas? Não sei, mas... Não, mas aí tem uma mesma marcação das três? É, não faz sentido. Não tem... Não faz sentido, cara. Vamos ver atrás e atrás. Não, aqui tá suave. Não tem nada. Mas é esse mesmo? Ah, eu acho que é. Falou que o guarda-roupa tava aqui dentro. Caramba, hein, cara. Galera, provavelmente deve ser esse o guarda-roupa. Porque o rapaz falou que o guarda-roupa tava aqui dentro ainda. Aí eles estão querendo queimar as coisas aqui da casa aqui pra poder... É... Colocar a pessoa pra morar aqui. Só que o pessoal tá com medo de morar aqui. Porque diz que o senhorzinho aparece. Sinistro, não é o Edo? É, meio fabuloso, hein? Não tem nada não. Galera. É... Vou estar encerrando esse vídeo por aqui. Hoje era fazendo a exploração. Casa é bem esquisita. Dá pra sentir um negócio estranho aqui dentro aqui. Eu vou estar voltando à noite pra poder fazer a investigação sobrenatural. E vamos ver o que acontece aqui nessa casa. Se realmente ela é assombrada. O que aconteceu com esse senhor? Eu acho, Edo, que ele pode ter... Talvez dado um mau súbito nele, um infarto, alguma coisa brincando. Pode ser assim por ser já de idade. É, por ser de idade. Se quiser acontecer um derrame, algum infarto, alguma coisa assim. Ele tava brincando com o netinho dele e acabou que deu alguma coisa nele brincando, desconto-esconde e infarto. Mas galera, se você gostou desse vídeo, não esquece de descer o dedo no like, deixar muito like no vídeo. E se você não for inscrito, você tá perdendo, hein? Porque tem vídeo todos os dias, só vídeo top. Já se inscreve aí, ativa o sininho de notificação pra não perder os próximos vídeos. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui.